Oi Alves rapaziada em x-zera e é rapaziada tudo bom com vocês bom pessoal seja bem-vindo mais no vídeo que ele meu canal sou o Hidikata e vou trazer mais um vídeo aqui sobre o Genshin Impact beleza rapaziada nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês o rapaziada antes de mais nada deixa o like no vídeo aí por favor compartilhe o canal se inscreve também para ajudar a ajudar beleza e vamos de vídeo bom galerinha nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês o novo evento aí né o novo evento entre aspas é que vai começar amanhã é a partir do meio-dia aí começar dia 13 a partir do meio-dia beleza rapaziada para vocês aí para participar do evento vai ter que ter um nível de aventura nível 20 ou superior e é isso aí beleza vamos que vamos a partir do meio-dia e amanhã vocês vão apertar o f5 de vocês vão abrir a aba de os eventos aí e vai tá aqui beleza labirinto do vento labirinto de vento perdão e vamos ir para o jogo nós vamos falar com a Catarina aqui mostrado beleza pronto vou falar com a Catarina aqui agora vamos falar com o gigaço vamos lá esse é esse nome dele mesmo apesar daqui nós vamos entrar no modo multiplayer beleza se vocês não tem amigos nós vamos ter que começar aqui vamos parear e vamos para a partir né vamos ter que brincar de esconde esconde né particularmente esse evento aqui é um dos eventos que eu acho mais legais aqui beleza rapaziada mais legais assim para jogar com a galera né então como vocês puderam perceber eu não cortei o pareamento aqui é rapidinho beleza a gente encontra equipes rápido rápido e vamos lá vamos lá aqui nós podemos trocar aí que o que nós queremos utilizar beleza que a velocidade estelar de espaço e visibilidade está vendo aqui abaixo do dia ou na fila de aqui óleo né mas isso é antes de apertar o pronto beleza e não apertar o pronto aqui nós podemos trocar e depois que apertar o pronto aqui já era beleza para aguardar e reger esse aqui são alvos de tiro barris de vinho e caixas de madeira o todo beleza e E aí E aí bom quando aparece esse aqui ó essa bolinha azul a gente tem que pegar ela beleza se eu tivesse no campo eu ia tentar pegar lá ela alguém que tá por aqui pode tentar pegar também que aí ele não consegue ver onde que tá a galera beleza porque quando ele pega esse aqui ó e 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 assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E é isso aí rapaziada. Boa sorte no evento de vocês amanhã. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí